Você que acompanha o jornalismo da Record TV, conhece uma parceira nossa aqui do Balanço Geral nos Bairros, uma empresa que eu já comprei muitas brigas para defender esse projeto, porque boa parte dessa grande quantidade de animais abandonados nas ruas, cães e gatos, é por falta de castração, porque chega a custar até 500 reais numa clínica particular para você castrar um gato ou um cachorro. Não é todo mundo que tem esse dinheiro. E aí, meu amigo, teve uma briga, inclusive na justiça, mas agora veio a boa notícia, que a gente também tem uma pedacinha dessa briga aí, que a gente já andou falando as poucas e boas aqui na Record, né? Era aqui no Balanço Geral. O Conselho Regional de Medicina... Até com o Theo aqui no braço, o Theo é o Theodoro, o cachorrinho que eu batizei hoje aqui, por quê? A notícia é muito boa. Eu vou até colocar o Theo aqui, porque a notícia é o seguinte, Oluares, depois de uma briga, né, que até você abraçou, e esse projeto foi aprovado, não na sua totalidade. A gente está mostrando agora, o Sidney está mostrando o ônibus, esse é o ônibus que deve percorrer o estado de Goiás, apenas quatro dos 61 projetos foram aprovados, já é um grande avanço, a gente sabe que muito precisa ainda ser feito, mas esse ônibus é o ônibus que vai percorrer alguns municípios para fazer esse trabalho social, porque nós temos que explicar que é um trabalho social, que inclusive o poder público tinha que estar mais presente em todas as esferas, assim como também muitos veterinários que já fazem aí. Sibeli está aqui ao meu lado para explicar melhor. Sibeli, é um avanço, mesmo diante, só sendo quatro, né, diante de um projeto tão grande, tão audacioso e tão necessário, tenho que comemorar. Temos que comemorar, sim, porque eu encaro que essa liberação de quatro projetos na data de ontem é fruto de uma longa luta, de um ano de peleja. Tivemos o apoio de toda a sociedade, da classe política e principalmente da mídia, né, então isso favoreceu demais como uma pressão para que o órgão liberasse as nossas castrações sociais. Estamos indo para as cidades de Itaberaí, Itaú Sul, Ordália e Serranópolis. Agora me explica como é que vai funcionar, como é que é esse projeto, né, a castração, ela vai acontecer dentro desse ônibus, né, como é que vai funcionar? Sim, essas castrações são feitas em parceria com as prefeituras, através das suas secretarias de saúde ou de meio ambiente, então quem deve procurar a gente são os políticos, os gestores, e a gente firma o convênio e vai para a cidade deles, onde nós temos o potencial de estar realizando de 30 a 50 castrações por dia, sendo essas castrações absolutamente de graça, porque elas são do Instituto, o Instituto foi criado para isso, para servir as pessoas de baixa renda que tem cachorrinho e não consegue acessar a medicina tradicional. Olha, então explicando melhor, Luares, essa castração vai acontecer de graça, inclusive a Sibeli estava me explicando que nenhum município vai ter despesa nenhuma, até porque o ônibus, esse que nós estamos, foi um ônibus preparado para isso e é um ônibus autossuficiente, que tem uma autonomia aí de aproximadamente 12 horas, ou seja, nem vai dar tempo, o ônibus já foi embora e fez o serviço. Na verdade, como aí foi graças a essa articulação, a essa mediação dele, que eu tenho certeza que o órgão classista cedeu, conseguiu nos receber ontem, fomos muito bem recebidos e tivemos essa reunião e no final saiu aí a composição de quatro primeiros projetos aprovados. Agora, um detalhe importante, que a gente tem que ressaltar, castração de graça é um trabalho social, porque você estava me mostrando uma planilha onde o problema é muito maior do que a gente possa imaginar se essa castração não acontecer. É um serviço de utilidade pública que o nosso instituto vai estar servindo às comunidades, às prefeituras e, claro, é uma questão de saúde única e de controle populacional, primeiro, para que os bichinhos parem de ficar nesse sofrimento na rua e, segundo, que a gente possa evitar doenças que esse excesso populacional possa transmitir para as pessoas. É uma vitória do terceiro setor, que nós somos, uma ONG, então é uma vitória do terceiro setor, é um avanço para o estado de Goiás, porque um serviço igual não existia até agora, né? Então, depois de um ano de peleja, quero agradecer muito a intercessão de vocês, pedir à comunidade que esteja em oração para que Deus abençoe o nosso projeto e agora vamos só avançar. O Loares, como padrinho, eu tenho certeza que ele quer fazer pergunta. O Loares. O Conselho Regional de Medicina Veterinária aprovou castração em quatro cidades. As prefeituras que tiverem interesse, elas têm que entrar em contato com a ONG ou com o Conselho? O Loares quer saber, a prefeitura que tiver interesse no serviço, ela tem que entrar em contato com vocês da ONG ou com o Conselho? Conoço. Olha aí, nós perdemos o contato com o Fred, mas assim, basta você entrar nas redes sociais, aí você vai encontrar mais detalhes aí. Que bom, né? Que o Conselho Regional de Medicina... Parabéns, e o Conselho, que bom que vocês tiveram o bom senso de entender que esse projeto é um projeto social.